Então vamos iniciar com o código, vamos abrir a nossa janela do Visual Basic, só vem aqui em criar Visual Basic, ele abre então ela, nós já temos um módulo aqui inicial criado, como vocês podem ver. Aqui na janela do Visual Basic, nós vamos começar agora com a programação em si, ele vai ter uns menus acima, vai ter aqui uma caixa de propriedades, é interessante também, eu gosto de trabalhar com outras propriedades, se você quiser habilitar ou desabilitar recursos, é aqui em exibir, você tem a opção de barra de ferramentas, que são os recursos para edição, ele só tem habilitado por padrão, esse recurso padrão, você pode habilitar aqui os recursos de edição, se você habilitar ele não vir para cá, ele ficar flutuante, é só você clicar aqui e arrastar ele para cá, que ele se ajusta e fica ali organizado, outra forma de habilitar é com o botão direito aqui, então você pode habilitar ou desabilitar esses recursos. Aqui ele vai me mostrar os bancos de dados, então, que eu tenho aí trabalhando, o que eu estou trabalhando no momento é esse gestão de projetos, nós só temos aí um módulo criado dentro de gestão de pedidos, é o nome dele, só temos um módulo criado dentro dele. Como que funciona aqui a programação? Ele vai me mostrar de acordo com os procedimentos que eu tenho aqui inseridos. Só terminar de explicar essas outras janelas aqui de baixo, aqui é justamente a janela de projeto, você também pode habilitar ou desabilitar ela aqui através dos menus de exibição, está joia, no Project Explorer, e aqui as propriedades, que são interessantes também para você editar algumas configurações, não é muito comum em código, mas existem também essas propriedades, já já nós vamos utilizar ainda nessa aula, essa janela. Então, vamos lá. Como que funciona? Eu preciso de ter um projeto, eu já tenho um projeto, geralmente quando você cria aí dentro do AXE e dá um nome, eu criei, então eu já gerei meu projeto, que é no caso esse projeto de pedidos. Quando eu clico em criar Visual Basic, ele já então coloca para mim aqui o nome do meu projeto, e dentro dele vai vir todos os módulos contendo. Então, primeiro projeto, depois o módulo, depois do módulo, eu tenho um procedimento, que pode ser do tipo sub ou do tipo function. Esse que foi gerado através da macro, ele é do tipo function, geralmente é um procedimento gerado, que você pode aplicar ele depois em qualquer momento no seu código. O sub, ele é gerado através de uma rotina, quando você cria um evento para um botão, é gerado um sub, quando você cria aí um evento para um formulário, por exemplo, é gerado um sub. Então, eles têm algumas diferenças pequenas que nós vamos abordar durante o nosso curso. Eu não vou aproveitar nada desse módulo aqui, eu quero criar um módulo novo. Como que eu faço? Eu posso vir aqui, então, em cima do meu projeto com o botão direito, inserir módulo. Aí ele vai, então, criar um novo módulo e vai dar o nome padrão para ele de módulo 1. Nas propriedades aqui, no name dele, eu posso vir e alterar. Vou colocar, por exemplo, aqui o nome de passo inicial. Então, só para a gente saber que foi o meu primeiro módulo aí, de passo inicial. Coloca o nome, dá enter, evitem colocar caracteres especiais, espaço, esses tipos de recursos aí, nome de módulos, não utilizem. Então, perfeito, tem o meu projeto, tem o meu módulo. O que eu preciso criar agora? Eu preciso criar um procedimento e dentro desse procedimento eu passo as rotinas. O procedimento, como eu falei, pode ser do tipo sub ou function. Vamos criar primeiro um procedimento aí do tipo sub. Então, eu vou colocar aqui sub e vou colocar o nome desse meu procedimento. Pode ser o nome que eu quiser. Vou colocar aqui passo inicial mesmo, tá joia? Ou primeiros passos, né? Vamos colocar aqui diferente do módulo, ó, para não ter confusão. Então, primeiros passos. Esta vai ser o nome da minha rotina. Quando eu pressiono enter, ele coloca a finalização desse meu procedimento. Todo procedimento ou vai começar aí com function ou vai começar com sub. Ele pode ser também do tipo privado. Depois nós vamos, então, trabalhar com private também. Mas ele sempre vai ter uma inicialização e um fechamento. E todas as suas rotinas eu coloco aqui dentro dessa linha. Então, eu vou colocar, por exemplo, ele me dá uma mensagem. Toda vez que você quiser exibir uma mensagem, você pode utilizar o message box, tá joia? Para aumentar um pouquinho esse campo de visão, se você quiser, pode vir em ferramentas, opções. Aqui eu vou ter formato do editor, ó. O meu está no tamanho 16. Vamos colocar aqui 18 para facilitar a visualização. Principalmente porque vai entrar alguns caracteres especiais. Quando eu quero chamar uma mensagem, eu dou espaço, coloco o comodo message box, abro aqui as aspas duplas e digito o texto da mensagem. Vou colocar aqui, ó, bem-vindos. Fecho a aspa dupla no final. Eu tenho parâmetros para passar além do texto da mensagem. Eu poderia colocar aqui uma separação, tá joia? E colocar o tipo da caixa, por exemplo, que eu quero aqui trabalhar. Por enquanto, eu não vou ainda trabalhar com parâmetros. É só para vocês entenderem que dentro de um procedimento, dentro de um método, eu tenho também parâmetros. Se eu quiser executar ele, eu posso selecionar esse método. Sempre as linhas dele, nunca cliquem em cima do método aqui, no caso, em cima do procedimento, né? Que seria esse sub ou esse end sub e nem fora. Clique sempre dentro dele e clique aqui nessa setinha, ó, para executar o seu procedimento. Ele vai mostrar aquilo que eu tenho ali, que é simplesmente o texto bem-vindo. Perfeito. Muito, muito fácil. Se você quiser salvar ele, clica aqui em salvar, ó. E ele vai, então, pedir para você colocar o nome. Como eu já tinha dado um nome aqui na propriedade name, ele mantém ela para mim. Se eu não quiser alterar, é só clicar em OK. O meu primeiro método, aí, então, está criado. E aí, o meu primeiro método, aí, eu vou trabalhar com a palavra, ó. E aí, o meu primeiro método, aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.